Eu morava em uma cidade com a minha mãe e eu amava muito morar lá, mas muito mesmo. Eu nasci lá e sempre morei lá, então quando minha mãe falou que íamos nos mudar, eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo com medo, né, porque ia ser uma coisa nova. Aí alguns meses depois a gente se mudou, foi muito triste porque eu tinha três melhores amigos, dois garotos e um garoto, então eu sofri muito. E eu e a minha amiga choramos, e tudo que ela fez é despedida, né? E a minha amiga fez uma carta pra mim que inclusive eu guardei ela por anos e anos. Aí eu me mudei, paus, e umas duas semanas depois eu comecei na escola nova, porque de primeira eu fiz amizade com duas garotas. Uma falava bastante comigo, mas a outra ficava só me olhando, observando o meu jeito, sabe? Aí eu conversando com uma das meninas e a outra do nada começou a falar comigo por bilhetinho durante a aula. E eu amei tudo isso, porque eu tava um pouco acorada, porque era o meu primeiro dia e as meninas estavam me tratando super bem. Então nesse dia eu já cheguei em casa falando pra minha mãe dessa garota, porque eu gostei muito do jeitinho dela, a gente se deu muito bem, a energia bateu de primeira, foi muito bom. Aí foi indo, indo e assim que se passou um ano de amizade. E eu e as amigas estão muito bem, até que um dia ela me chamou pra dormir na casa da avó dela com ela. E combinando de eu levar a roupa pra no outro dia, e irmos com roupas iguais pra escola. Aí foi tudo bem, a gente dormiu normalmente. No outro dia ela me acordou pra tomar banho pra gente ir pra escola, e eu fui tomar banho. Nisso que eu tava tomando banho, a avó dela bate na porta e pede pra fazer xixi. Eu tava morrendo de vergonha, ué. E eu fui abrir a porta e corri de volta pro box. Esse dia passou e continuou normal, até que o dia a pandemia chegou. E ficamos todos afastados. E essa minha amiga me chamava pra sair sempre, mas assim, dar uma voltinha na rua, de noite, coisas só pra gente se ter mesmo a dar saudade. E um dia nós fomos ver essa amiga da escola. E depois disso começamos a sair juntas sempre. Todo dia a gente saia pra andar a pé, dar uma voltinha na passinha, essas coisas. Mas eu e essa amiga da escola eram sempre mais próximas do que eu e essa amiga que saía, entendeu? Aí o tempo foi passando e eu e essa amiga ficávamos cada vez mais próximas com o tempo. Ela ia na minha casa sempre, eu na casa dela. Gente, e eu ia nos almoço de domingo da família dela. E eu, por mais de estar sempre com ela, dormindo uma na casa da outra, eu percebia que eu às vezes ficava desconfortável perto dela. Mas a gente se abraçava, ficava assistindo vídeos engraçadinhos, sabe? E eu nunca fui assim com ninguém, não era de ficar assim com ninguém, sabe? Nunca gostei de grude com ninguém, absolutamente ninguém mesmo. E nesses momentos, eu não ficava nada desconfortável com ela. Eu ficava muito bem. Até que um dia eu percebi que eu gostava dela. E nesse momento eu fiquei em choque, né? Tipo, como assim? Será que eu gosto da minha amiga? Aí chegou um dia em que a gente deu um beijo e eu gostei. Só que eu gostei muito. E detalhe, eu nunca tinha beijado ninguém antes. E eu comecei a esconder aquele sentimento, né? Fiquei assustadíssima com o que eu estava sentindo. Porque eu nunca tinha gostado de ninguém na minha vida. Então, eu fiquei com medo disso, destruir a nossa amizade. Até que um dia ela postou um vídeo escrito assim. Não adianta dar em cima de mim. Você não chega aos pés da pessoa que eu estou apaixonada. E eu fiquei meio... Porque ela era minha melhor amiga e nunca tinha me falado que gostava de alguém, sabe? Então, por que que ela não tinha me contato? Aí eu mandei a mensagem, né? Perguntei de quem que ela estava gostando. Assim, com quem não quer nada. Eu fiz como se eu tivesse uma amiga curiosa. E ela vai e me responde. De você. E eu fiquei chocada. E eu falei para ela que ia dormir e falava com ela no outro dia. Isso porque eu tinha vivido um pouquinho. Então, eu fiquei com medo de dizer que também gostava dela. E depois ela falava para mim que estava brincando e alguma coisa assim. Então, eu sei lá. Na hora eu não soube reagir. E ela se declarou para mim. E eu ali me segurando. Porque eu tinha muito medo, sabe? Até que eu cedi. Então, eu aceitei namorar com ela. E aquele negócio desconfortável que eu às vezes sentia desapareceu. Hoje em dia eu falo para ela que às vezes aquilo já era porque estava escrito, sabe? Já era para nós termos acontecido, entendeu? Então, voltando à história novamente. Eu, por nunca ter tido contato nenhum. Cujo mais quente, digamos assim, com outras pessoas. Eu tinha umas questões com o meu corpo. Tipo, em como eu ia ser vista na minha cabeça. Ela ia beber o corpo. Ela ia cair na real que eu sou feia. Que eu tinha um corpo feio. Então, por isso, demorou um pouco para eu ir me soltando com ela. E eu também tinha um pensamento meio... Eu sei que eu gosto dela. Mas não sei se eu gostaria de fazer algo a mais. Eu tinha muito medo de fazer alguma coisa errada na hora errada. Então, a gente foi chegando lá com mais ou menos uns seis meses de namoro. Metade de um ano, né? Até que uma vez a gente estava numa pegaçãozinha boa. E foi indo. Indo. Aí eu comecei a sentir aquele calor, né? Que o corpo produz. Aquela vontade de não parar mais. De beijar ela. De não tirar meu corpo de perto dela. Até que... Aconteceu. E, gente... Foi do jeitinho que eu imaginava. Óbvio. Que eu nunca imaginei que seria com a mulher. Mas... Sabe aquela coisa romântica? Carinhosa? Amorosa? Respeitosa demais uma com a outra? Em calma? Ao mesmo tempo quente. Eu não sabia fazer nada, sabe? Mas ela também foi miguiana. Ao que ela também gostava. E me fazendo sentir coisas que eu nunca tinha sentido antes. E, na maioria das vezes, em filmes, séries, que tem casais compostos por duas mulheres, são muito fetichissadas, né? A galera vê muito fetiche disso. Eu não sei explicar. A maioria não retrata nada de como é, na verdade. Parece que são feitos pra fetiche de homem mesmo, sabe? E eu acho que foi muito sortuda. Porque eu sempre quis que fosse aquela coisa romântica. Sentir a sensação de cada toque. Sentir aquele calor do contato pele a pele. E ela teve esse cuidado comigo, sabe? Ela sabia que era a minha primeira vez. Me respeitou muito. Foi cuidadosa comigo demais. E, com o momento que estávamos ali, principalmente, respeitou o meu tempo. E, com consequências, me deu esse motivo incrível, que nem tem como esquecer, né? Ela é minha namorada ainda, gente. E eu gosto muito de contar essa história. Porque a maioria das histórias que eu já ouvi são sempre ruins. Ou sem cuidado, sabe? E isso causa, às vezes, o medo de você ter essa experiência com alguém que você gosta. Que você sente vontade. E não. Então, eu conto pra mostrar que aquela coisa de todas as primeiras vezes são ruins, não é pra verdade assim. É questão de ser com alguém que te respeita. Respeita o seu corpo. Seu prazer. E, principalmente, seu tempo e suas inseguranças. Ai, gente. Que bonitinha essa história também. Trouxe ela aqui pro canal. Porque a gente trouxe uma história de primeira vez. Eu acredito que... É que ela não fala a idade dela, né? Quantos anos ela tinha, nem nada do tipo. Mas, de qualquer forma, muito legal a intenção dela te trazer essa história. Porque, realmente, muitas primeiras vezes aqui do canal são tormentosas. São desrespeitosas. São invasivas, né? E nessa história a gente pode sentir, lendo ela aqui, o atenção, o romance, o fogo, a energia dessas duas. Então, legal, feliz por trazer essa história pra vocês. E pergunto pra vocês, como foi a família de dentro de vocês? Foi legal? Foi marcante? Foi impactante? Foi romântica? Ou não? Me conte sua história pra contar aqui no canal. Mande um e-mail. Histórias.canaldiaidepaula.com E vejo vocês aqui. Um beijo e até o próximo.